É o Trap né, 2 is, 2 is, é o Trap Ela sabe que agora mano eu ando com grife Portando vavário, skate, fumando balão que é skankizada Sinal de game, mexo com as parada, ninguém me acha Eu tô na estrada, fuga nessa, 5, 3 Slay, olha pra mente, imagina eu e você Com aquele kank que é do mal, sei que tu gosta de bandido Olha pra minha cara de mal, tá tudo normal Toma esse lean e marca o gol, olha esse flow Sei que você se apaixona, eu não sou gato e quero tua chana Te deixo na mão do palhaço, angíria do mediano Ainda não é, mas ainda vai ser Slay, só whisky, nargas e palinho Fazendo a fumaça mesmo, mano, nós parece dois pajé Se tem nós dois junto no corre, nós vira uma chaminé Por isso tamo cercado com essas mulheres Dinheiro foi feito pra gastar, mina Eu não sou rico ainda, mas tu sabe que eu vou Tu sabe que eu não tô estourado, mas vou passar na TV E quando eu tiver lá, eu sei que tu vai me querer Pode vir pintado de ouro que eu nunca aqui vou te ver Ela sabe que agora, mano, eu ando com grife Portando pra vários kits, fumando balão que é isso, canquisada Slay, sinal de game, mexo com as parada Ninguém me acha, eu tô na estrada Fuga nessa, um cinco trem Ela acha que eu não achei, mas tô com um boto lotado de peito Ela sabe que eu trafiquei e tô com a arma carregada Sempre que ela vem me dá xericada Ela sabe eu sou novinho, ela sabe eu sou magrinho E ela gosta desse shape Furando os otários, teu corpo não leite E a pulse tão gostosa Que me lembra um capoqueque E essa noite não tem fim Ela doida pra dar pra mim Tomando a porra do meu link Misturando com o René C Acha que eu caio nesse papo de chamar de amor Esse cara diz que é da game, mas ele nunca ajudou E eu tô ligado nesse papo, menor não vem com caô Tu não vai colar no muito nunca Porque no pouco não colou Esse mano sabe da trajetória e eu vou te explicar Ele viu o começo do corre, mas não quis nos ajudar Agora eu tô mó rico, nem precisei estudar Essa daqui é pros menor, pra visão eles pegar